E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, seguinte, tô de boné hoje, por que moleques e meninas? Estamos na quarentena e eu tô com o cabelo gigante, irmão, já tô sem cortar o cabelo muito antes da quarentena, e aí que chegou a quarentena, não tem cabeleireiro disponível, tá triste, pelo menos na minha cidade aqui, que é uma cidade um pouco grande, então ainda a quarentena tá difícil, tá difícil pra você? Comenta aqui embaixo. O negócio é o seguinte, galera, eu sempre trouxe aqui no canal vídeos em que o GTA V chegou a uma qualidade simplesmente extrema. Você tá vendo essa imagem aí que tá aparecendo pra vocês na sua tela? Eu queria que vocês me dissessem, qual a diferença entre o vídeo da esquerda, da minha esquerda, né? Pra você achar que tá na direita, sei lá, da minha esquerda, para o vídeo da direita. Mano, um desses é o GTA V e um desses é o GTA Sandras. O GTA Sandras na sua essência natural e o GTA V que não está na sua essência natural e que, vamos deixar bem claro aqui, não existe nenhuma versão do GTA V a não ser para a Playstation 3 e Xbox 360 e PC. Ele não saiu para a Nintendo, não saiu para a Playstation 2, muito menos para a Playstation 1. O que a gente vai assistir nesse vídeo aqui, o que a gente vai ver nesse vídeo, é basicamente o GTA V rodando no PC da Switch. sempre teve essa piadinha, né? A galera que tem o PC e o PC, digamos que fraco, que começa a dar umas travadas, uma gargalada, a galera fala, ah, PC dá xuxa, etc, etc. Sim, galera, o GTA V, ele roda num PC fraco, apesar que existe as recomendações ali da empresa, e é um jogo bem pesado, um jogo grande, etc. Mas é um jogo bem otimizado, então se você tiver um PC, eu tinha uma 760 e rodava de boa, não rodava na melhor qualidade, hoje eu roda na melhor qualidade, mas isso aqui é para um PC que sequer tem uma placa de vídeo, e como é que a galera consegue, e vocês vão ver no vídeo, que não tem tanta diferença do GTA Sandras, um jogo lá de 2004, irmão, e o GTA de 2013, é, a galera usa alguns mods e vão, eu, ela tentei usar no meu PC, eu não consegui, não fica com essa qualidade que vocês vão assistir, mas é basicamente o GTA rodando numa qualidade simplesmente baixa, ao ponto do cara colocar o GTA Sandras do lado, para vocês verem que realmente o bagulho tá crazy. Eu vou deixar o vídeo original na descrição, já falei demais, me segue nas redes sociais, estão aí na descrição, você vê que chega a ficar tão zoado, tão ruim, que fica pior que o GTA Sandras, mano, dá um ligo, cara, fica pior que o GTA Sandras, hein, é incrível, é, o quanto o GTA V fica zoado, irmão, dá um ligo, ó, e vai ter as cutscenes e tal, a diferença é que o boneco não é tão quadrado assim, né, que o Sandras, você pode ver que dá uma, tem ali uma, a textura tá meio zoada, mas o boneco não chega a ficar tão quadradão quanto era no Sandras, né, nas cutscenes, mas assim, em relação a gameplay, vocês podem perceber que tá bem zoado, né, mano, vamos ver, ó, eles começaram a missão aqui, ó, degustão aí, senão o YouTube, você vê que, mano, chega a uma parte que não renderiza o chão, cara, olha isso, velho, cara, se eu não me engano, o cara, ele tá rodando esse GTA, um Celeron, mano, um Pentium, sei lá, bem fraco, irmão, bem fraco, mesmo, ainda 95, olha só, velho, que louco, né, mano, chega a, até, por isso que muitos fazem um vídeo assim, e falam, ah, o GTA rodando do Playstation, Playstation 2, porque a gente sabe que o Sandras é do 2, né, do Playstation 2, olha isso, mano, muito louco, né, ó, você que tem um PC fraco aí, ó, tem uma esperança, não sei se você vai conseguir jogar online, mas, pelo menos a campanha aí, tem que instalar muito mod, irmão, pra diminuir a qualidade do jogo, do, nossa, essa missão que ele tá jogando é muito louca, é aquela missão que faz referência ao, 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 o filme, Exterminador Futuro 2, que é o, que tem o Schwarzenegger lá naquela moto, e o caminhão vem, loucão, daquele cara lá, que eu levo mais louco, o filme mais da hora, né, mano, do, Exterminador Futuro, sem dúvida nenhuma, olha o gráfico, parceiro, olha isso, ó, agora ele tá, baixou, abaixou ali, a qualidade do, do Cendras, não, ele tá mostrando ali, calaca, fica tipo, mano, se eu olhar de longe, parece que é a mesma coisa, véi, se o cara olhar de longe, ó, assim, ó, um cara meio leigo, assim, que não entende muito da parada, ele vai falar que o, o, o Sandras é melhor do que o 5, o cara olhar assim, meio de, né, entender muito, assim, do jogo, que não, que não conhece o jogo, ah, não conheço o Sandras, não conheço o Jatella, até assim, quem conhece o Jatella, sabe, mano, qualquer lugar que eu quero passar, o cara, vai saber, se o Jatella, assim, o carro tá transparente, até, véi, ele vai dizer que o, o Sandras é melhor, é, 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 rapaz, o cara tá no meio da treta ali, é, 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 muito inferior, véi, agora botou GTA Sandras, o tanque rampou atrás do cara, mano, vamos lembrar que é seis estrelas, né, no, isso, véi, é, os detalhes de, do, do, do GTA Sandras, olha isso, cara, meu, é o GTA V, caraca, essa última imagem tá, olha isso, é o travão ali, cara, caraca, muito louco, irmão, muito da hora, muito da hora, velho, galera, vou ficando por aqui, achei muito, muito top, deixa eu ver se tem um, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, GTA, olha isso, cara, essa imagem aqui, mano, é o, é o Michael, ó, o Michael dando, a porra retada no cara aqui, olha que, que coisa, olha o travão, mano, olha isso aqui, caraca, espero que vocês tenham gostado, galera, isso aqui foi o, GTA V rodando o PC mais fraco possível, gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve aí no canal, obrigado pela moral, por assistir, até uma próxima, e fui! e aí, E aí